Fala galera Tricolor, eu sou o Sidney e você está no canal Flu95 Sejam todos bem-vindos a esse canal, se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição Se você ainda não é inscrito, está aqui nesse canal pela primeira vez, curtindo esse vídeo Curta, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas interessadas em futebol Pessoas interessadas em Fluminense Futebol Clube, beleza? Dá aquela moral pra mim galera, clicando aí na inscrição, em todas as notificações Compartilhando os vídeos aí nas redes sociais, Whatsapp, Facebook, Instagram Entre outras redes sociais, beleza galera? Vamos falar do jogo Cruzeiro e Fluminense Oitava de finais da Copa do Brasil 2022 galera Cruzeiro e Fluminense decidem nesta terça-feira uma vaga na quarta de final da Copa do Brasil galera A bola rola no Mineirão às 21h do horário de Brasília Para o Clássico Nacional, que vale 3.900.000 Em premiação galera, então um jogo importante para se classificar E um jogo importante também para arrecadar um dinheiro aí para ajudar nas despesas do clube, beleza galera? O Pablo jogou tanto tempo lá no Cruzeiro né? Agora vai reencontrar lá a torcida no estado de Mineirão Vamos ver como que vai ser a receptividade né? 55.000, 55.000 torcedores do Cruzeiro lá O Cruzeiro tem a prioridade da Série B né galera? Mas entretanto não era adicionar a luta provável Ela tem que lutar né? Ela tá na Série B, mas também quer briscar a Copa do Brasil também Que a premiação também ajuda E também a premiação né galera? E o Fluminense também não quer abrir mão né? Óbvio que não vai abrir mão Vai lutar até o último minuto né? Aí ele vai para cima também do Cruzeiro Para garantir essa classificação aí né? E o primeiro jogo foi 2x1 né? Para o Fluminense né? Na ocasião né? 2x1 Agora não tem mais a questão do jogo fora Agora galera, agora é o seguinte É 1x0 2x1 é pênalti 1x0 também E o Cruzeiro tem que ganhar no mínimo de 2x0 3x0 É assim Sempre um gol De diferença né? Tipo 3x1 2x0 Entendeu? Resultado igual É penalidade Não tem todo mundo focado nessa partida aí Para saber Porque o Cruzeiro tá na Série B E o Fluminense tá na Série A Medindo forças aí né? Série B com Série A né? Então vamos ver o que vai acontecer Hoje a gente Uma hora É o horário de Brasil Estádio Mineirão Entre Cruzeiro e Fluminense Oitava de finais Da Copa do Brasil né? Jogo esse que Será muito importante também para o Fluminense também Já que tá embalado aí em 5 vitórias aí Inclusive O começo do embale foi contra o Cruzeiro Depois consecutivamente 4 vitórias no Brasileiro né? Então vamos ver o que a gente consegue manter essa sequência Com o Cruzeiro hoje Pela Copa do Brasil E o próximo jogo é contra o São Paulo Morumbi O jogo fora também né? Mas o que vale é hoje Copa do Brasil Todo mundo focado nesse jogo de hoje A provável escalação do Cruzeiro galera Sinceramente Eu olhando assim Eu não conheço nenhum jogador Rafael Capral Ah o Rafael o goleiro né? Que foi do Santos Isso sim Zé Ivaldo Lucas Oliveira Eduardo Roque Léo Paes Uine Oliveira Felipe Machado Fernando Canezim Daniel Júnior Matheus Bidu Luvanor E Edu Citando pelos nomes aí galera A gente nem A não ser o goleiro né? A formação deles é Vai jogar com 3 zagueiros galera Vai jogar com 3 zagueiros aí No meio com 2 No meio Acho que se eu não me engano Eles vão jogar No 3-5 3-5-2 se eu não me engano A formação deles É fechar a casinha né? Porque sabe que o Fluminense tem um Um excelente atacante lá que Se chama Germão Cano né? É provável O escalação no Fluminense A gente sabe até de cor né galera? Aqui é Fábio no gol Samuel Xavier pela direita Nino Emanuel Nazaga Caio Paulista pela esquerda Que vem atuando até Mas obviamente bem Deu até um cruzamento Com Cano no último jogo aí Contra o Ceará André Nonato também Eu sinceramente Eu preferia O Thiago Felipe né galera Ele tá tentando aí com o Nonato O Thiago Felipe não tem entrado no jogo Não sei porquê Não sei o que tá acontecendo Ele sempre foi o motorzinho do time Né? E ele sempre tá no banco de reserva Se ele tá no banco de reserva É porque ele tá Tá disponível Tá disponível pro jogo né? Então ele não tem entrado Eu acho muito estranho isso daí Já renovou o contrato recentemente agora Entendeu? Eu não sei se é pra testar mais o Nonato Porque o Nonato O contrato ele termina agora No final do ano Pode ser que eles estão Apostando um pouco nele Pra ver se renova o contrato ou não Pode ser isso Pode ser Porque o Thiago Não precisa nem ser testado Que a gente já conhece Potencial O Nonato sim Pode ser isso Pode ser isso sim Tá testando mais ele Pra ver se compensa Renovar o contrato dele Ou não Entendeu? E Ganso Arias Matheus Martins E Cano galera É isso aí A formação do Fluminense É no 4-3-3 galera Vamos ver a arbitragem Dessa partida Vamos ver a arbitragem Dessa partida Rafael Kraus FIFA São Paulo Assistente 1 Danilo Ricardo Simão Manis FIFA São Paulo Assistente 2 Alex Ang Ribeiro São Paulo E o VAR Daiane Caroline Muniz Dois Santos Quarto hábito Rony Cândido Alves Então é isso galera Jogo importantíssimo Para o Fluminense Importantíssimo também Para o Cruzeiro Óbvio né Oitava final da Copa do Brasil Uma vaga pra quarta de final Quem passar Uma premiação de 3 milhões e 900 mil Aí no bolso E segue em frente Até as finais aí Até ser campeão Quem sabe Ó Jogo Marcado Terça-feira 12 do 7 de 2022 21 horas Horário de Brasília Estádio Do Mineirão Galera Fluminense Joga pelo empate Cruzeiro Passa a se ganhar por Um gol de diferença Ou seja 2 a 0 3 a 1 E assim por diante Empate Qualquer empate Fluminense Vitória do Fluminense Fluminense Óbvio Mas Cruzeiro ganhar de 1 a 0 É pênalti Cruzeiro ganhar por 2 a 1 É pênalti Cruzeiro só se classifica Se ganhar por 2 a 0 Sempre assim Um gol a mais Entendeu Contando os dois jogos Beleza cara Peço a você Que não é inscrito Nesse canal Chegou agora Está curtindo o vídeo Curtiu o vídeo aí Se inscreva no canal Clique aqui embaixo Ative todas as notificações Compartilhe esse vídeo Com os amigos Com familiares É nas redes sociais Facebook Instagram E outras Beleza galera Dá essa moral pra mim Pra que eu possa crescer Aqui no canal Pra que eu possa postar Vídeo pra vocês Como esse E como outro Beleza Então Combinado Agradecido aí a todos Já são 1.300 inscritos Muito obrigado Pela sua confiança De coração Espero alcançar a meta aí Que é do Youtube Pra gente monetizar o canal E continuar Produzindo conteúdo aí Pra torcida do Tricolor E pra Quem curte futebol também Beleza galera Então Vamos torcer junto hoje aí Pra gente Uma hora Hora de Brasília Cruzeiro e Fluminense Copa do Brasil Oitava de final Um abraço a todos Fiquem com Deus Saudações Tricolores Valeu O que é 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 a que é 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 que